Música Música Palavra do dia Posta nas tuas redes e profetiza Esse vai ser o mês da bênção Porque Jesus está vindo nos abençoar Porque maravilhoso é o teu Deus e o meu Deus Que me faz firme como uma rocha E firme eu estarei No propósito de estar ao lado do meu Senhor Firme eu serei Nas lutas e batalhas da vida E eu tenho total certeza Eu vencerei todas elas O braço forte do meu Deus é comigo O precioso sangue do meu Deus Me banha e me faz lutar com força total Esse mês vai ser de vitória Esse mês vai ser o mês da bênção Marca quem você ama e profetiza sobre a vida delas Amém Marca quem você ama e profetiza sobre a vida delas